Fala galera de Serro Azul, aqui é Beto Rose da banda Guns N' Roses Cover aqui de Curitiba E eu tô fazendo esse vídeo pra convidar vocês aí, toda a galera de Serro Azul Na Burnier Pizzaria, a gente vai tá lá sabadão A partir das 20 horas fazendo o melhor do Guns N' Roses, o melhor dos clássicos do rock E uma noite incrível de Halloween só pra vocês Então todo mundo convidado, vai tá lá eu, Beto Rose, cover do Guns, cover do Axl Rose E também o Slash, Charles Slash aqui de Curitiba A gente vai fazer o melhor do Guns e clássicos do rock and roll Beleza? Se vemos lá galera, até! O que é que é que é que é o melhor do Guns N' Roses, a gente vai fazer o melhor do Guns N' Roses, vergon E você vai fazer o melhor do Guns N' Roses, vergon Amém. 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 Amém.